Olha só, a gente sempre tenta pescar. Por que você tem que vir todo arrumadinho? Por quê? Ora as bolas. Você não sabe usar a cabeça? Ha! Eu! Minha mãe não é a melhor lavadeira dessa região? Tá. Isso é. E daí? Então, você quer que o filho dela ande por aí, de roupa toda desarrumada e suja? Ah, mas também não precisava exagerar, né? E se chove? Minha obrigação é andar sempre bem arrumado. Ai! Olha, seu sangue é vermelho? Claro! Você queria que fosse de que cor? Sei lá. Além de tudo, você é bobo, né? Você não sabe que todo mundo tem o sangue vermelho? Xiii! Que peixinho titico! A gente só tá pegando peixe nenenzinho. Ah, é seu bebezinho? Então vai pro rio. Vê se cresce, viu? Aí vê esse truque dele. Assim que entra na água, fica grande. Tudo pra você é um passo de mágica, né? É mesmo. Você nunca viu uma mágica, não? Eu não. Mas tem gente que jura que viu. É? O que, por exemplo? Ora, o Saci Pererê, por exemplo. Você já viu? Ah, eu não. Minha mãe disse que não viu. Mas eu sei que ela viu. Eu juro. Um dia, a gente tava lá em casa. Era noite. A gente tava fazendo uma fogueira. Eu vou contar pra vocês como é que é a coisa. Quem viu, viu. Quem não viu, pensa que o outro mentiu. Um jeitinho equilibrado, mesmo com uma perna só. Ele adora atar e desatar os nó. De corda, tecido e cipó. Bailarim dos ventos e dos rodamuinhos. Aparece sempre aos rodopinhos e açuinho. Vindo harto. Ele adora galopar o lombo de um cavalo. Você vai ver, menina. O Saci Pererê. Outro dia, minha mãe tava limpando o seu cachimbo. Aí ela colocou o cachimbo em cima do fogão e foi buscar um pouco de fumo no quarto. Quando ela voltou, não encontrou mais o seu cachimbo. Ela tava sozinha em casa. Pode acreditar. Ela me disse que só podia ter sido o Saci. Porque ele é especialista em cachimbo. Não pode ver um dando sopa e tchau. Pega mesmo e desaparece. Ô, Tião. Vai embora que eu já tô fulgando com fome. E além do mais, ó. Só tá dando peixinho neném. Isso daqui não vai dar nem pro almoço. Tom, fica pra você. Você tem certeza? Claro. Três é pouco pra mim e pra você. Agora, seis é seis, né? Eu tô queimando. Evangeline, você precisa ver esse menino quando está bom. Brinca o dia inteiro, não para quieto um minuto. Agora, andar assim esses dias, quieto pelos cantos, com cara de sono, já rezei e não deu resultado. Deixa eu ver. Ih, já sei. É verme. Não tem outra coisa, é vermelho. Tem aqui um preparado. Ó, faz um chá para ele aqui e dá de manhã e antes de dormir. São dois dias e o velho vai tudo embora. Ih, não tem problema não. Você está bem, tio? Estou sim, Dela Zezé. Bom, eu vou indo. Chiquinho, pode falar para sua mãe que depois de amanhã você já vai estar bom. Muito agradecida a mim, Evangeline. Você faz muito bem para todo o pessoal aqui do bairro, viu? Eu sei que eu posso contar com a senhora também, Dela Zezé. Fique com Deus. Vai com Deus também. Qualquer coisa que precisar, estou aqui. Que cara é essa, Fih? O que aconteceu? Não é nada não, mãe. Te conheço. O que aconteceu de ruim? Ah, só aqueles meninos da rua de baixo. Não me deixam em paz. De novo? Eles são tudo um tolo. Já te falei, Fih. O que eles dizem, o que eles falam. Não liga, não acredita. São tudo uns bobos. Se entrar pelo ouvido, deixa sair pelo outro, tá? Já, já. Vou preparar a junta para a gente, Fih. E aí, Fih. E aí, Fih. Vamos, 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 vamos. Bom dia, doutor Castro. Bom dia, tchau. O que você tem? Você está meio triste, sujo. Que bicho te mordeu? Não é nada não, seu Castro. Só vim trazer sua roupa. Tá bom. Ô, Raimunda. Sim, senhora. Traz um pouco de suco aí para o menino. Já está pronto, já estou indo, seu Castro. Tá bom. Obrigado, seu Castro. Eita, fruta brasileira. Essa manguinha está especial. Salve a fruta brasileira, tchau. Você sabe que eu vivo insistindo com a sua mãe há muito tempo? Para que vocês mudem para essa casa aqui, vêm morar comigo. Aqui cabe muita gente, é grande, tem espaço. Você precisa estudar, o Brasil precisa disso. Mas ela não quer. É, amanhã é assim mesmo. Entendo. Menino, tião, está aqui. Sua mãe lava e passa muito bem. Eu vou indo, seu Castro. Não, não. Espera um pouco que eu vou buscar uma coisa para você. É para você, tião. Para mim? Ué, não tem mais ninguém aqui? Tião, o que é isso? Onde é que você arranjou isso? Não, mãe. Não é o que você está pensando. Fala a verdade, filho. Foi o seu Castro que me deu. Presente de carnaval. A gente precisa, querida, de comida. De casa, de sabão, de arroz. Isso. Mãe, eu preciso muito disso. Tá bom, filho, tá bom. Tá bom. Vai lavar a mão, depois eu vou botar junto para a gente. 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 Obrigado.